Apresentamos a você o gabinete de LED P5. Com ele, exiba imagens de alta qualidade em eventos, lojas, espaços publicitários, entre outras possibilidades. Ganhe o destaque que o seu negócio merece. Com uma resolução incrível de 5mm, este painel proporciona imagens nítidas e brilhantes. Sua tecnologia avançada de pixel a pixel cria uma uniformidade de cores impressionante, garantindo que suas imagens sejam exibidas com precisão. Além disso, é extremamente versátil e fácil de usar. Você pode facilmente criar painéis de qualquer tamanho e formato para se adequar às suas necessidades de exibição. Não perca essa chance. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse www.mundodeled.com.br para obter mais informações.